Salve, salve, torcida. Voltamos com o nosso canal Vambo Vasco. É, pessoal, o Vasco está a um passo de anunciar mais reforços contratados, né? Já teria fechado aí a contratação do zagueiro Léo Pelé do São Paulo. Vamos falar desse assunto. Também vamos falar da chegada do lateral esquerdo Lucas Piton. A proposta agradou o Corinthians e o jogador deverá ser oficializado pelo Vasco em breve. Também vamos falar aqui de um camisa 10 argentino, que o Vasco já teria enviado proposta ao Vélez para contratar ele. Tudo isso e muito mais. Fiquem até o final do vídeo. O vídeo está imperdível. Mas já vai deixando o likezão aí, como de costume, para ajudar demais. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Ficar por dentro de todas as notícias, novidades do nosso Vascão. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Quem não assistiu nossos últimos vídeos deve estar estranhando o porquê de eu estar gravando esse estilo de vídeo aqui, né? Sem aparecer, né? Estou viajando. E por enquanto, nessa época do Natal, eu vou trazer esse formato de vídeo aqui para vocês não perderem nada e ficarem sempre informados com as novidades do Vascão aqui do nosso canal Vamos Vasco, né? Muito obrigado a galera que está sempre assistindo aí, acompanhando. Se você gosta do nosso canal, compartilha com seus amigos. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, antes de falar aí das negociações, de falar dos reforços que o Vasco deverá anunciar em breve, o Vasco tem um grande problema aí a resolver, né? De acordo com o portal O Globo, o Vasco teria atrasado o pagamento do atacante Maxi Lopes e pode sofrer um transfer ban. O clube está em atraso com o pagamento das parcelas da dívida que tem com o ex-atacante que já aposentou, né? Caso o Vasco não pague essa dívida aí nos próximos dias, sofrerá a sanção do transfer ban a partir do dia 5 de janeiro e estará impossibilitado de anunciar novos reforços de contratar jogadores e de registrar eles. A dívida giraria um pouco mais de 5 milhões de reais. O Vasco e o jogador fizeram um acordo aí para que a dívida fosse um pouco mais de 5 milhões de reais. O acordo previu o pagamento de 30% do valor, cerca de 1 milhão e 800 mil reais e o restante deveria ser quitado em outras 6 parcelas que venceriam em fevereiro do ano que vem. Entretanto, o Vasco atrasou o pagamento da parcela inicial e como consequência as duas parcelas de 2023 foram antecipadas para esse ano. O clube pagou apenas a parcela que venceu em setembro e ainda deve cerca de 2 milhões e 250 mil ao ex-atacante, né? A sanção, na verdade, já foi aplicada, mas passa a valer a partir do dia 5 e vale inicialmente por 6 meses. Caso o Vasco faça o pagamento, ela será anulada. O período de registro dos atletas contratados será aberto no dia 11 de janeiro. Caso o Vasco não pague, infelizmente, não vamos poder registrar, né? Eu acredito que, óbvio, o Vasco vai pagar, sim, essa dívida aí com o Max Lopes. Se vai pagar grana, muita grana para contratar o Léo Pelé, né, cara? Por que não vai pagar aí essa dívida com o Max Lopes, né? Não faz sentido algum o Vasco não pagar essa dívida, né? Eu só não entendi o motivo do Vasco ter atrasado esse pagamento, né? Já que o clube já é SAF já há alguns meses, já poderia ter pagado essa dívida, né? Mas eu acho que isso ficou decidido depois daquela viagem do Paulo Brax à Europa que será destinado cerca de 190 milhões de reais ao futebol do Vasco, né? E com certeza o Vasco deverá utilizar parte desse dinheiro para pagar essa dívida com o Max Lopes. Deixei nos comentários o que você acha desse assunto aí, o Vasco podendo sofrer o transfer ban, caso não pague aí o argentino a dívida que o Vasco tem desde 2019, quando ele deixou o Vasco. Bom, pessoal, enquanto o Vasco tenta resolver essa situação do transfer ban, o Vasco também segue monitorando o mercado e tentando contratação de jogadores, né? O Vasco está muito perto de anunciar oficialmente a contratação do zagueiro Léo Pelé do São Paulo. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista da SPN, Eduardo Afonso, confirmada pelo Vene Casagrande. Várias plataformas aí na internet já confirmam sim que o Léo Pelé será jogador do Vasco. O Vasco fez uma proposta de 3 milhões de dólares, aproximadamente 16 milhões de reais, para contratar o zagueiro, né? O zagueiro foi titular no São Paulo em 2022. Os clubes conversam e a tendência é que o São Paulo aceite a oferta. O jogador já aceitou vir jogar no Vasco. O contrato dele já está até estipulado, cara. Ele vai chegar com 3 anos de contrato. E o jogador, como eu disse, já aceitou a proposta do Vasco. A negociação está muito encaminhada. E quem sabe essa semana ou na outra semana, o Vasco anuncia oficialmente a contratação aí do Léo Pelé. Jogador que iniciou a sua carreira jogando de lateral esquerdo, né? No São Paulo foi improvisado na zaga, jogou bem na zaga e isso credenciou ele a ser um zagueiro aí consolidado com a camisa do São Paulo nas últimas temporadas. E o jogador está praticamente fechado com o Vasco, cara. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que ele vai ser sim jogador do Vasco, uma proposta pesada, né? A questão é, vale 16 milhões de reais? Eu acredito que não. É um bom jogador. Chega sim para ser, quem sabe, lutar pela titularidade do Vasco, dependendo dos outros reforços que o Vasco trazer. Ele é melhor do que o Anderson Conceição, ele é melhor do que o Quinteiro, que era outro zagueiro que a gente tinha. Ele é melhor do que o Danilo Bosa, mas ele atua somente do lado esquerdo, né? Com certeza essa contratação diz muito que o Anderson Conceição será a reserva do Vasco. Não dá para jogar com dois zagueiros canhotos no time, né? Muitos torcedores, é uma péssima contratação. Para outros, vale sim o investimento, vale sim essa contratação por se tratar de um zagueiro rato e técnico aí na última temporada com a camisa do São Paulo. Apesar do São Paulo não ter feito uma temporada extraordinária, mas o Léo Pelé teria sido um dos destaques da temporada tricolor, né? Vamos ver quando que o Vasco vai anunciar oficialmente. Só falta um anúncio oficial agora, cara. O Vasco já vai mandar a grana para o São Paulo. O São Paulo está precisando de dinheiro e com certeza vai aceitar sim essa proposta, se já não tiver aceitado. Deixem nos comentários se você gosta do nome do Léo Pelé. Novo reforço do Vasco aí que deverá ser anunciado em breve pelo nosso clube. Bom, e além do Léo Pelé, o Vasco também está um passo de anunciar oficialmente a contratação do lateral esquerdo Lucas Piton do Corinthians, né? A negociação avançou bastante, falou que o Vasco ofereceu ao clube paulista, agradou bastante ao Corinthians. Ainda não há confirmação dos valores oferecidos pelo Vasco, mas a oferta se aproxima das sondagens feitas por clubes europeus ao jogador. Em breve devemos ter um desfecho positivo e o Lucas Piton também ser mais um reforço do Vasco. Vai chegar, é claro, em tese para ser titulado a lateral esquerda do Vasco aí no lugar do horroroso Edmar que deverá ficar no banco de reservas. Para ressaltar que no assunto lá do Léo Pelé, o Abel Braga gosta muito do zagueiro e com certeza deve ter tido uma grande influência nessa negociação de acordo com o jornalista Welton Campos. Com certeza o Abel Braga conhece o jogador dos tempos de Fluminense e por isso deve ter facilitado mais ainda a vinda desse jogador ao nosso clube. Bom, e para fechar o nosso girão do mercado da bola, o Vasco teria feito uma oferta pelo jovem meia argentino Luca Orellano, jogador do Vélez Sássio da Argentina. O jogador é camisa 10 lá do Vélez e de acordo com a imprensa argentina, o Vasco já fez uma oferta formal ao Vélez para comprar uma porcentagem do passe do jogador. As negociações pelo jogador de 22 anos já começaram e podemos ter aí alguma novidade em breve e o Vasco contratar aí um meia para ser aí o nosso articulador no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O Vasco parece que não esconde o desejo de trazer um jogador para essa posição, um jogador estrangeiro, né? A gente já falou aqui de um meio campista uruguaio, lá do Nacional do Uruguai, falamos também de outros jogadores argentinos e agora surge essa possibilidade do Luca Orellano, jogador aí que já foi especulado em vários clubes aqui no Brasil, o próprio São Paulo, Flamengo e vários outros times desejaram a contratação desse atleta e pode ser que ele seja novo jogador do Vasco, né? O Vasco fez, como disse aí, essa oferta formal e pode ser que em breve tenhamos aí alguma resposta, né? Pode ser que o Vélez aceite ou pode ser que eles recusem, assim como alguns clubes argentinos não quiseram negociar seus jogadores com o Vasco. Vamos ver como vai ficar essa situação, é um bom jogador, é um jogador que parece que tem um futebol semelhante ao do Soteudo do Santos. E o melhor ainda, ele é mais jovem do que o Soteudo, camisa 10 do Vélez e muito promissor lá no futebol argentino. Vamos sorcer para que dê certo, porque seria uma baita contratação para o Vasco na próxima temporada. Deixem nos comentários o que você acha desse mercado da bola, Lucas Piton e Léo Pelé praticamente fechados com o Vasco, falta aí somente o anúncio oficial e o Vasco tentando aí a contratação desse meio argentino. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, saudação vai se cair na todos e é nóis!